Fala pessoal, ta na hora do chá Vamos continuar aqui a nossa série de Diablo 2 Um quarto vídeo É... o terceiro vídeo ficou longo Vamos tentar fazer esse vídeo um pouco mais curto né Pra não ficar demorando muito E aí como eu falei, essa parte de upar e tal A gente faz... A gente faz depois né, sem tá filmando Vamos ver se a gente consegue fazer isso né Porque ó Os bichos se espalha aqui ó Tá matando todos os nossos monstros Os bichos tão fortes E aí está expandindo os corpos aí que já era Aí o ruim é que o do Caiozinho que a gente tem que pegar Mas vamos tentar É... a gente tá nessa quarta quest aqui Que a gente tem que achar uma torre Acho que é achar uma torre nesse mapa aqui E aí vamos ver Aí como eu falei, né Falei num... num vídeo já Sempre assim, a gente vai abrindo o mapa e quando Tá faltando um pedacinho é o lugar Mas não faz mal né A gente pegou um... um curso aqui Que ele retorna dano né Isso aqui ó Retorna 200% do dano Aí é legal pra quando... Fazer mais pra frente Que a gente tiver o nosso golin de sangue Aí fica meio que imortal Vamos dizer assim Por quê? Porque o golin de sangue ele... Ele bate e ganha vida E aí ele vai retornar o dano Então toda vez que ele sofre dano Ele vai dar dano E aí vai ganhar vida Então... Ele sofre dano Perde vida Ele dá dano Ganha vida Então ele fica imortal né Isso não é uma das manhas do... Do necromancer Vamos ver aqui A gente consegue achar esse lugar Um potinho de estamina aqui Vamos usar ele Vamos ver... Deve ser por aqui Sai correndo né O negócio é sair correndo Isso aqui É... Aqui ó... Black Marshall O mapa que a gente tá Nossa... Quanto monstro Sai correndo Botar uns aqui pra fazer umas caveiras Porque a gente tá com pouca Aqui ó... Bom... Isso aqui parece uma torre Não parece turma Então... Deve ser aqui Opa... Entrada aqui na frente Isso... Agora... A gente tem que explorar Explorar essa dungeon Vamos ver... Tem uns bichos diferentes aqui Vamos... Vamos sair correndo Pra tentar fazer o vídeo mais... Mais rápido né Depois a gente... A gente upa né Porque... Também não dá pra sair correndo E... Ficar fraco Depois a gente upa Mas é que vai ser um bom lugar pra upar Essas dungeon... É... São boas de upar e boas de pegar itens né Porque... Normalmente... Tem... No... No... No final... Vamos dizer assim De cada... Dungeon né Tem... Tem... Tem um... Um baú Tem... Tem... E ai vem algum item né As vezes vem item bom As vezes vem item bosta Mas também é bom porque dá XP Que normalmente tem... Esses monstros assim Sempre tem um monstro... Especial... Vamos dizer assim... Um monstro mais forte... Entre eles... Acho que isso aqui a gente tem que descer tudo... Não to lembrado... Aqui ó... Não tem um monstro especial entre eles ó... Opa... A gente ta tomando um turno aqui... Pra escaver... A gente devia ter jogado... O Curse... Nele né Agora já foi... Vamos fazer um esquema aqui... Pra caber as coisas... Opa... Não... Põe isso pra cá... Tá bom... Tá bom... A gente volta lá... Vende... Vende rapidinho... Eita... Quanto bicho... É assim... A gente joga o... O Curse assim ó... Aí o bicho bate e morre... Deu por cima aqui... Ixi... Tô perdido... Aí ó... Aqui embaixo... Aí... Eu tava pertinho o negócio... Quest... Vamos ver... A gente deve ter... A ideia de sair de matar alguém... Como sempre... Vamos ver... Sai correndo né... Vamos ver... Vem aqui pra cima... Vamos ver... Vem aqui pra cima... Vem aqui... Vem aqui... Vem aqui... Opa... Chupou... Aí eu dou pra umas coisas boas aqui... O negócio tinha que matar alguém... A gente chegou no meio... A gente saiu matando... Eu nem vi quem era... Vamos lá na base... Completamos a Quest ó... Eu nem vi quem é que tinha que matar... ta vai dar a Caim fala com a gente o Caim fala com ela aqui também vender as coisas isso aqui deixa eu ver mais ou menos bom mais ou menos bom não quero também não volta lá eu acho que foi mais rápida que a outra né isso é bom vamos ver pegar os itens aqui que caiu caiu bastante money money é bom tinha que cair tudo junto né não cai tudo tudo nos quebradinho nos pouquinho não faz mal a gente clica ó e isso ai matamos rapidinho um monstro que tinha que matar vim direito tá vendo deve ter mais coisa aqui depois a gente volta vamo ver o que tem aqui ó rapidinho ó sempre tem ó tá vendo sempre tem esses monstros especiais aqui ó e eles dão dão mais dinheiro dão mais XP pra gente ó tem outro ali ó tem outro ali ó tá vendo itens né normalmente cai esse spot roxo ó esse aqui é bastante dinheiro bastante dinheiro aqui bastante dinheiro vale dinheiro pra baixo pra baixo tá com o Kayn de novo opa umas umas rundas né anda aqui opa nem lembro que caiu lá deixa eu ver o gigante deve ser bom pra nossa pra nossa ajudante né então é sempre bom a gente pegar e e é isso ai pessoal muito obrigado por assistir acho que esse vídeo aqui ficou um pouco mais rápido um pouco mais curto quer dizer do que o outro com certeza mas é isso ai foi a quarta quest depois a gente vai jogar aqui dar uma opada né e pegar essa quinta quest depois a a quest final desse primeiro ato né que a gente tem que matar o boss final desse ato e é isso ai pessoal muito obrigado por assistir deixa seu like ai comenta pra dar uma opinião sugestão ou crítica e ajuda a gente ai espalha esse vídeo entre seus amigos e se tiver afim de jogar o diabo né não fica com vontade não baixa o jogo e joga então pessoal muito obrigado é isso ai e bom chá a todos